Festas e Eventos TV Um oferecimento de Guia Cidade Procurou? Tá no Guia Cidade 3901 1000 Um desafio de muita força e técnica no campeonato de boxe que você começa a ver agora O Ginásio Guarandizão foi o palco de mais um espetáculo O Campeonato de Boxe Olímpico do Centro-Oeste pôde reunir atletas e todos os estados O presidente da Confederação de Boxe Mato Grosso do Sul falou do campeonato Conseguimos realizar um bom evento com o apoio da Confederação Brasileira de Boxe As equipes de Brasília, do Mato Grosso, Tocantins, Goiás compareceram Tá ótimo, acho que está correspondendo a nossa expectativa na organização e na conquista das medalhas também Tião, um dos melhores atletas que o estado já teve que conquistou todos os títulos do boxe amador esteve presente mas agora como professor da Academia Primeiro Round que tem atletas na competição como o William Demolidor Com 25 lutas e 24 vitórias campeão do ano passado do Boxe Olímpico conta como tudo começou e quais são os seus objetivos a serem alcançados Minha mente como que eu estou eu trabalho bem meu psicológico minha mente atravessa minha força física por isso eu vou até o fim e eu chego onde eu quero tentando, batalhando suando muito e ralando demais Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui E aí E aí E aí E aí